É, o nome da música é Elefante Gun, beleza? Elefante Gun, é, deu um tiro no elefante, alguma coisa assim. Mas uma, agora eu sei cantar, essa aqui eu sei tocar. Ó, se liga aí, explica o projeto. Arma de elefante, arma com cala de elefante. Só parando aqui a musiquinha um pouquinho, a palhaçadinha aqui. O arma e o elefante, né?